O que é o rio? O que traz a água que corre no rio? Água que alimenta o sistema orgânico, que é vivo, a floresta. O que uma árvore centenária passou na vida, se ela brotou há quase mil anos, como era a vida aqui? O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. E a maior parte está na Amazônia, que é metade do país. Junto dessa rica ecologia, vivem índios, ribeirinhos, seringueiros. Água, floresta, gente. Mas eu vivo na cidade. E quando venho para a Amazônia, me questiono sobre a vida. Que caminho a humanidade está seguindo? Para onde a humanidade está indo? Parece até que a natureza é um negócio estranho, externo, separado da nossa existência. A gente tende a simplificar o que não entende, o que é complexo. No lugar do sistema de variedades da mata, trocamos tudo por uma planta só. Pasto, soja. A árvore é só uma madeira. O rio que corre livre serve apenas para nos dar energia. Tudo transformamos numa violenta unidade. Uma língua, uma espécie, um prato de comida, uma cultura. A água da Amazônia é viva. A floresta tem natureza, mas tem cultura. E eu tento ajudar os povos da floresta, os mais vulneráveis, a terem voz. Sou Felipe Milanês. Sou jornalista.